Oi galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero aqui com vocês também. A pedido de seguidores que não podem mexer com soda, mas gostam de mexer com sabão caseiro, então tem vários pedidos aí de sabão em pedra sem soda, de sabão líquido sem soda, então eu hoje vou trazer o líquido, um líquido sem soda que eu peguei do canal do meu amigo Eliseu Arte Criação, viu? Então vamos lá, para aqueles que não podem mexer com soda, a gente vai triplicar um sabão aqui que vai ficar muito bom, é uma receita dele, deixo os créditos para ele, Eliseu Arte Criação, é meu amigo, parceiro no Youtube e tem um canal maravilhoso, vocês vão lá no link abaixo, está na descrição do vídeo, está o link dele e está o link de outros parceiros que eu tenho, de outras amigas também, que todos têm canais maravilhosos, vocês vão lá. E agora vamos lá fazer o sabão, ele é muito rápido, é muito bom. Para fazer esse sabão, nós vamos usar três detergentes do mercado. Eu estou usando o azul porque vai ficar bonito, mas se você não tiver o azul, pode usar qualquer cor, não tem problema, a cor não vai interferir na qualidade do produto. Nós vamos usar uma colher de sal, que eu já vou colocar aqui, ó, uma colher de supa de sal, duas colheres, três colheres de bicarbonato de sódio, nós vamos fazer aqui para dissolver, tá bom? Três colheres. E a receita dele, colocou três colheres também de amônia, ou então de sal amoníaco, ou então um vidro de amônia líquida, mas eu não vou colocar a amônia três colheres, eu vou colocar só uma colher, porque eu não sou chegada ao cheiro dela, mas se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar, eu vou colocar só uma colher. Eu vou fazer umas mudanças aqui por minha conta, viu, amigo? Porque, você sabe, a mulher gosta de estar mexendo nas coisas. A sua receita é maravilhosa, mas eu já fiz, e eu potenciei ela, potencializei ela com o sabão em pó, e se você não quiser fazer, você não faça, viu? Mas eu vou fazer. Pronto, deixei um pouco aqui, para dissolver. Agora, eu vou despejar aqui o detergente, que eu achei maravilhoso esse detergente, porque ele arranca a tampinha, é muito fácil. Você, depois, pode aproveitar os frascos. Eu acho que existe azul, só essa marca, eu nunca vi outra marca azul. Por isso que eu demorei tanto fazer esse sabão, porque eu queria fazer ele azul, queria ele assim. Mas eu fiz para mim, em branco, para testar, eu fiz, coloquei anil, coloquei corante, ele ficou muito lindo. E aí, agora, nós vamos colocar aqui, já podemos colocar um pouco de água também. Esse sabão, esses três frascos, vão render cinco litros de sabão, viu? Sabão ótimo. Agora, nós vamos dissolver isso aqui, já está dissolvido, né? A gente vai acrescentar aqui, e eu quero mostrar para vocês uma coisa, porque eu vou acrescentar, opa, ficou lindo, grosso até, muito bom, ótimo. Aqui eu coloquei uma aguinha, né, para a gente aproveitar tudo, não deixar nada para trás, né? Nós estamos fazendo uma receita econômica para a gente economizar, então vamos limpar direitinho. Eu, a receita dele está aqui, é isso aqui, depois é só completar a água, que fica maravilhoso. Maravilhoso, olha aqui, é só completar, fica um sabão transparente, fica lindo. Só que eu quis potencializar o meu, e isso vai ficar a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa, vocês fazem. Eu coloquei, é, dois copos de 200 ml de sabão em pó, dissolvi na água quente. Toda a vida que você for usar, ele vai estar assim, ó, fazendo essa divisão, assentando. Ele não fica misturadinho, ele mistura na hora, mas quando você vai usar, ele está dividido. Mas ele não talha, ele só vai ficar dividido. Aí o que você acontece? Acontece, é só você agitar o seu sabão, não tem problema nenhum. Mas ele vai ficar mais potencializado. Vocês, desculpa se fizer barulho, porque aqui nesse lugar aqui faz muito barulho. Passa a gente toda hora, e eu fiz, gravei um negócio aqui que ficou louvor. Nossa, olha. Gente, mas fica lindo, olha aqui, que coisa linda. Vocês vão ver, olha aí, que coisa maravilhosa. Gente, eu não me apresentei, se você está chegando agora, eu sou vovô Elenita, com receitas e dicas, dicas de economia para olhar, viu? Para facilitar o seu dia, para melhorar o seu dia a dia, ensinar você a fazer as coisas. Eu tenho receita de sabão, detergente, tem de culinária, tem de tudo. Tem receitas para o lar, coisas de dona de casa. O que for coisas de dona de casa, eu coloco no meu canal. Ainda não tem tudo, porque o canal não tem tudo ainda, mas vai ter tudo, viu? E já tem muita coisa. Então, agora, olha aqui. E você seja bem-vindo, viu? A casa é sua, pode ficar à vontade. E para os meus inscritos, eu estou muito feliz, muito satisfeita. Eu quero agradecer a vocês todos, meu coração, meus seguidores. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. E agora, gente, é só chegar à quantidade de água certa. Só que, como eu joguei daqui, joguei ali, eu não sei quanto eu pus aqui. Eu vou colocar mais um pouco. E aí, eu vou passar para o garrafão de 5 litros. Se não alcançar os 5 litros, eu completo. Entendeu? Entendeu? Não, não vou colocar sozinha, não vou colocar isso aqui para vocês verem. Olha o tanto que já está espumando. Olha o lindo, olha o lindo. Olha o lindo. Agora, se vocês quiserem colocar também um perfumizinho, melhor ainda. É isso que eu vou colocar. Vou colocar uma fragrância de talco, porque a fragrância de talco é uma delícia. Então, eu não vou colocar mais corante, porque com o sabão, como o detergente azul e o sabão em pó também, mas eu vou colocar um pouco, colocar metade. Pronto. Gente, está delicioso. Esse aqui você pode usar, aquelas roupas mais finas, aquelas roupas assim, sintéticas, aquelas roupas que você não quer ficar, nem jogar na máquina, você põe só na água lá, joga um sabãozinho desse lá de molho, na mesma hora você vai lá. São roupas que a gente sai no dia a dia e aí só quer passar na água, porque ficou suada, coisa e tal, não quer pôr lá na máquina, põe numa bacinha aqui. Nossa, está bom demais. Esse sabão fica ótimo para isso. Para roupas mais finas, que não precisa nem de estar indo na máquina, mas se quiser também para a máquina, fica à vontade, viu? Eu achei muito bom para fazer, porque eu gosto muito dessas blusas assim. Olha aqui, nós já vamos colocar, né? Olha aí que beleza. E o cheiro que está, está uma delícia. Prontinho, gente, olha aqui. Cinco litros. Maravilhoso. Não sei como eu vou experimentar para vocês, porque está cheio de espuma. Ó. Eu, o que estava aqui na bacia, não comprei, não deu cinco não, mas aí eu pus a água lá para completar cinco litros, porque a minha vasilha aqui é pequena e eu não tenho balde. Estou precisando de comprar, mas como aqui perto de mim eu não acho um balde transparente, eu fico adiando, adiando e nunca compro. Então, aqui eu vou colocar o sabãozinho só para a gente dar uma batida nele. Deixa eu tirar essa espuma, né? Para a gente ver. Mas vocês estão vendo a espuma dele aí, está vendo como que ele fica, né? E não esqueçam, se vocês colocaram o sabão em pó, que é opcional, você vai colocar só se você quiser. Se você colocar, você vai, toda vez que você for usar, ele vai estar com a barra aqui. Você vai ter que agitar, mas ele não talha, viu? Não fica gosmento, não talha, não tem problema nenhum. O problema é só que ele faz a divisa. Bem, pelo menos o outro que eu fiz ficou. Agora, esse aqui eu não sei se vai ficar, porque o outro eu só dissolvi rapidamente. E esse agora eu dissolvi na água quente, deixei ferver um pouco. Quando eu trouxe para aqui, para fazer aqui, agora já estava bem frio, mas tinha fervido, tinha dissolvido direitinho. Mas vocês viram que estava com a barra, né? Estava de divisão. Então, provavelmente vai ser a mesma coisa. Mas não tem problema, vocês só agitam, está cheiroso. Se você não tiver excesso, também não precisa de colocar, porque o que tem aqui já perfuma, que é o sabão em pó, que é qualquer qualidade, qualquer marca você pode colocar, não tem problema. E aqui vocês estão... Olha aí que coisa linda, olha. Olha que beleza. Vou até despejar um pouquinho dele aqui, para vocês verem. Depois eu volto lá para jogar a rafa. Depois eu quero que vocês vejam. Olha, olha que belezura. Olha só que belezura. Vocês façam, que está uma maravilha, viu? Meus amores, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, viu? Beijos, beijos, até o próximo.